O que é isso? Igual retratado Meu cabelo é duro Estou desempregado e não tenho futuro Meu nariz é torto E eu não tenho nem onde cair morto Meu cabelo é duro E meu nariz é torto Misteriado É uma maravilha Tudo é bonito Com essa família Um culto de vaga Tudo e tudo é legal Bem diferente do meu mundo real Minha vida é chata e cheia de ódio Por isso eu não pego nenhum epitório Só um louro será grande Nariz alemitado E eu aqui babando Igual retratado Hora 23 e 42 Sucesso romântico Tchau 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 Tchau